boa tarde pessoal hoje sexta feirona braba muita gente trabalhando e nós aqui pescando o maravilha isso é uma vida dessa eu não quero nem morrer essa é uma vida maravilhosa e nós estamos aqui hoje nós viemos de novo aqui no rio Ivaí ver se nós pegamos uns curimba nós estamos aqui tem mais três companheiros comigo o Negão do Lava Jato o João Neguinho o Zé meu vizinho e nós estamos aqui né estamos aqui nessa peleja aqui vamos ver se nós pega uns peixes bons aqui hoje quero falar para você que está nos vendo aí através do do YouTube né que você se inscreva no nosso canal você deu o seu like rm vídeos de pesca né e é isso aí agora da agora para tarde aí vai bater peixe bom e assim que pegar algum peixe aí nós vamos tá mostrando para vocês beleza é isso aí fica com fica junto com a gente aí vamos pegar uns peixes o Negão tá ali ó ó vamos ver se eu você escapou ele bateu mas não ficou mas vai daqui a pouco o negócio negócio pega aí né fica com a gente e assim que nós pegar algumas mostra pra vocês e aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tava sozinho, o negão tinha cruzado o rio para buscar água, aí não teve como eu filmar a ação dele. Vou pegar ele aqui na mão. Tá muito bravo. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.